...as relações de Porto Alegre e lá eu então comecei essa caminhada pela minha recuperação. Foi nessa chácara onde eu escrevi o Alho Fechada, não nasceu pra ser um livro, ele nasceu pra ser um desabafo, nasceu pra ser uma espécie de uma terapia. E foi parar, acabou parando nas mãos do Luiz Gomes, editor da Surina, e ele resolveu transformar isso em livro. E eu topei, só que a única condição que eu exigi dele foi o seguinte, esse livro vai sair como se fosse uma história de ficção. Eu não vou admitir que isso aconteceu comigo, faz o ponto que eu inventei. Mas, mesmo antes de lançar o livro, era um sábado de manhã, eu recebi o telefonema de um outro grande amigo meu, dizendo que o Cleo, esse rapaz que tinha me salvo da segunda overdose, tinha sido encontrado morto dentro do apartamento dele, corpo em avançado, estágio de decomposição, fazia três dias que ele tinha morrido, uma overdose de elevado dele. Nesse dia eu me senti culpado, nesse dia eu senti como eu tinha sido, na verdade, omisso, o quanto eu poderia ter feito por ele, e não fiz, e por outros tantos amigos, né, que acabaram morrendo. E nesse dia nasceu o Projeto Cara Limpa, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar desse assunto tão sério, tão grave, de uma maneira franca, direta, para falar sem hipocrisia. As pessoas acham que a cocaína, que a maconha, que o álcool é a maior droga da nossa sociedade. Não, a maior droga da nossa sociedade é a hipocrisia. É por causa dessa hipocrisia que a droga tomou a proporção que tomou. É porque a gente não tem falado, é porque a gente tem jogado o assunto abaixo do tapete, é que muitos têm morrido e muitos têm afundado. Nós precisamos tomar uma nova atitude, e é isso que eu acho que todos nós temos que buscar aqui hoje. Dentro dessa questão das drogas, a gente sempre que fala em drogas, a gente sempre pensa que drogas, né, são maconha, cocaína, crack, LSD, que, claro, as drogas, mas não apenas essas são drogas. Existem drogas extremamente difíceis, importantes, e que a gente muitas vezes não considera como drogas. Alguns exemplos, os calmantes, os remédios para enagrecer são drogas. O brasileiro tem uma mania terrível que se chama automedicação. Aquele negócio, olha, a vizinha estava gordinha, começou a tomar um remédio chamado cofagina, lá que o médico deu para ela, perdeu dois quilos por uma semana. Eu vou tomar isso aí. Isso pode levar uma dependência séria e grave, e isso muitas vezes, essa dependência, pode causar distúrbios neurológicos, a pessoa pode, enfim, dependendo de como isso evoluir, e até um derrame cerebral, tem uma parte do corpo paralisada por isso. É preciso saber que a gente não pode tomar um medicamento sem a relação médica. É preciso que a gente tenha consciência disso. Dentro das drogas que a gente ainda não considera drogas, tem uma que eu acho que considero particularmente importante, que é o cigarro. E o cigarro, sempre que eu falo no cigarro, eu faço com a meia-culpa, eu fumo. O cigarro é a única droga que eu uso ainda. Fazem quatro anos que eu não uso nenhum tipo de droga, com exceção do cigarro. Mas estou fazendo tratamento em dezembro, com certeza vou conseguir parar. Isso não é papo de fumante. Eu conheci e aprendi uma coisa muito importante na minha vida. Eu achava que eu era super-homem quando eu usava drogas. Hoje eu sei que eu sou um ser humano com defeitos, com limites, provavelmente muito mais defeitos que a grande maioria das pessoas. E aprendo a respeitar esses limites. Então, estou fazendo um tratamento que vai culminar em dezembro agora, com certeza vou conseguir abandonar essa droga. Mas o cigarro tem uma definição que eu acho muito boa, que foi dada por um humorista do início do século. O nome dele era Barão de Tararé. Barão de Tararé disse o seguinte, cigarro é o seguinte, é um tubinho de papel com fumo dentro, uma brasa numa ponta, um idiota na outra. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu sou um dos 35 bilhões de idiotas do país e quero deixar de fazer parte desse grupo. É uma droga perigosa por quê, o cigarro? Porque é uma droga que não causa o que a gente chama de perturbação de conduta, alteração do comportamento de quem usa. O que é isso? O sujeito nunca escutou falar, por exemplo, o fulano entrou ali no bar da esquina, fumou dois carmeiras de Hollywood, chegou aí em casa, meio tonto, deu uma porrada na mulher, bateu no filho, teve um acidente com o carro. O cara não muda o comportamento. Em compensação, ela vai minando, ela vai acabando com a saúde da pessoa, e principalmente quando a pessoa chega em uma cidade mais avançada, que está com certos problemas pulmonares, às vezes um efizema pulmonares, às vezes um câncer. É preciso a gente encarar o cigarro como droga. Finalmente, dentro das drogas que nós não consideramos drogas, tem uma que é devastadora. Essa droga foi responsável pela maior causa de mortes de pessoas desse século. não foi a AIDS, não foi o câncer, não foram os problemas cardíacos. O que mais matou pessoas desse século, segundo a Organização Mundial da Saúde, foi o álcool. Para se ter uma ideia, nós temos hoje aqui, eu acho que um milhão, um mil e quinhentos pessoas, duas mil pessoas. Eu posso dizer para vocês, com certeza, o seguinte, ninguém aqui pode ser, eu não conheço nenhuma pessoa que tem problema sério com álcool, por um motivo muito simples. De cada dez brasileiros, um é alcoolista. 9,8% da população sofre dessa doença. São 16 milhões de pessoas. Seis países do tamanho do Uruguai. E causam problemas terríveis para a nossa sociedade. Um exemplo, de cada quatro acidentes com mortes nas ruas e na estrada do país, três têm um motorista alcoolizado atrás da direção. E isso é mais grave, é mais sério, quando essas pessoas estão muito próximas a nós. Às vezes é um pai, é uma mãe, é um marido, é a esposa, é o filho, é um irmão, é um tio. E a gente tem que começar a examinar essa questão do alcoolismo diferente. Claro que não é um negócio que a gente está pregando aqui, né? Cidadão, sair daqui hoje, pô, pelo amor de Deus, nunca mais vai viver. Que Deus me perdoe pela cara caipirinha, que eu também me salva. Não é isso. Não é isso. A gente tem que começar a se dar conta de quando o álcool deixa de ser um prazer na vida da pessoa e começa a se tornar um problema. De quando ele vai, por exemplo, num churrasco e ao invés de pensar na picanha, ele pensa na caipirinha e na cerveja e ele vai beber. E a gente tem que encarar o alcoolismo como doença. Ela é uma doença, é uma doença impurável o alcoolismo. mas a pessoa pode ter uma vida normal. Por exemplo, assim como o diabético não pode comer açúcar, o alcoolista, basta que ele não beba, ele tenha uma vida normal. E para isso, a gente pode encaminhar essas pessoas para vários lugares, cruz vermelha brasileira, alcoólicos anônimos, enfim, fazer um tratamento psicológico, terapêutico. Tem várias maneiras que a gente pode fazer, mas encarar o alcoolismo como doença que ela realmente é. Essas drogas, principalmente essas últimas que eu falei, o álcool e o cigarro, elas trazem muito o que eu chamo de cultura das drogas, que é uma coisa que está muito arraigada dentro de cada um de nós. Essa cultura está muito forte. Vocês querem ver um exemplo disso? Quando eu era garoto, quando eu era menino, eu tinha 11 anos de idade. Vocês já viram um garoto mudando a voz? É uma coisa horrível. A gente está falando assim, grosso, de repente dá uma afinada na voz daquele, ah, né? Que bom, vou falar, mas grosso assim, ah, é horrível isso. Dá uma insegurança no menino que é fantástico. Então, eu estava nessa fase da minha vida e eu olhava muito aquela propaganda de cigarro do Malboro. Eu olhava aquele cara forte, né? Vestido de cowboy. Achava fantástico? Aliás, aquele cara morreu faz três meses de câncer no pulmão, viu? De tanto fumar. E aí ele subia do cavalo dele na propaganda, né? Ajeitava aquele chapéu dele na cabeça dele. Eu sempre falo do chapéu porque o meu sonho era ter um chapéu daqueles, que era o chapéu mil e mil utilidades. Por exemplo, se chovesse, ficava ele, o cavalo, um cigarro seco ali embaixo. Ninguém se molhava, né? Protegia de tudo. Então, aí o cidadão ia, né? Galopando, aquela musiquinha tocando. Daria um pouco ele descer do cavalo, acendia o cigarro dele, né? E dava aquela voz no fundo assim. Os homens se encontram na terra de Malboro. Tcham, 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 né? Tocava a musiquinha. E eu dizia assim, tá aí, eu vou fumar Malboro agora e vou ser homem. Então, eu chegava no barco, tinha ali perto de casa, batia na mesa, né? Me dá um Malboro aí, tcham. Aí o cara trazia o Malboro, depois que eu saia, acendia o Malboro, a musiquinha começava a tocar dentro da cabeça, né? Tcham, tcham, tcham. Aí, pra mim, eu era homem. A partir dali, era homem. Então, eu passava uma menina, uma garota, assim, e eu, como me achava, o homem tinha que mexer, né? O problema era a voz, porque, enquanto eu ia mexer, eu orava pra ela e ia dizer assim, ô, bonita, tudo bem, gostosa, né? Alguém mesmo, sabe? Passava uma vergonha incrível. Isso é cultura da troca, sabe? É uma cultura que parece que pro cara virar o homem tem que fumar cigarro, isso é bobagem, isso é besteira, né? Um outro exemplo disso, vocês querem ter uma ideia? Verão. Quando chegar o verão, se vocês estiverem numa praia, deem uma observada nos pais de família que chegam por ali. Contem. De cada dez pais de família, vocês vão ver, pelo menos, três, três de cada dez. É aquele cidadão que chega com a cadeirinha, uma mão, no suvaco ele tem o guarda-sol enfiado no canocaim, né? E, na outra mão, ele leva um exopor, ele leva um exopor, um exopor, né? Chega a arma, o circo dele ali, abre o exopor, ele tira cerveja, o risco, aipina, né? Se chapa até as duas horas da tarde, vai pra casa, que é uma taturana bêbada na areia quente, né? Costurando, né? Chega em casa, come um negócio e puff, se vai na cama, né? Detalhezinho, ele acorda, toma um banho, come um negocinho, vai jogar a cara com os amigos e pau, caipirinho, né? Como se pro verão o cara precisasse beber pra aproveitar, né? Isso é cultura das drogas. E é uma cultura, gente, agora falando mais aí pra nossa, pra nossa organizada que tá aí nos assistindo, né? Os jovens que estamos assistindo, é uma cultura que atrapalha a vida da gente de uma maneira fantástica, né? Isso acaba atrapalhando muito e às vezes a gente não percebe. Mas acontece com certeza, já aconteceu talvez com muitos de vocês aqui. Quer ver um exemplo? A rapaziada, os meninos aí, isso deve ter acontecido com algum de vocês, pelo menos, ou com algum amigo de vocês. Às vezes, a gurizada vai pra uma festa aí, né? Vai com os amigos todos, chega na festa e ele olha, tem uma menina lá que ele tá afim de ficar com a gurizada há um tempão, né? Ele olha assim, expõe, começa a se cutucar com os amigos, né? Olha aí, me dei bem hoje, né? O fulano tá aí, né? Ao invés de ele ir lá, começar a conversar, né? Com a garota, rasgar a orelha da criatura, o que que ele faz? Ele esfrega as mãos, bom, agora eu vou lá tomar um negocinho pra esquentar, pra ter a coragem, né? Vai pro bar e se para enxergar, pé, cerveja, não interessa, né? Quando ele vai chegar pra falar com a garota, ele já chega naquele bafão que é, né? Oi! A mulher dá uma safudida assim, ele dá hora e ainda pensa assim, barra louca, tá apaixonado, né? A guria não aguentou o bafo dele, tem uns que fazem pior ainda, tem uns que bebem demais, não sabe, a hora de parar, aí o maluco chega, na guria faz o famoso gargarejo, chuveirinho, vocês conhecem, tudo bem, se baba todo, vai guspindo na guria, falando e guspindo, e a guria não quer sair, não quer ser mal educada, não, tudo bem, pô, vai se secando ali, é horrível, aí dali um pouco, ela olha pra ela e diz assim, mas, meu amor, tá chovendo, tá toda molhada, tá me babando, idiota, vai pro gradaturo, vai pra casa, sozinho, se sente útil, os morricanos, não sabe o que aconteceu, né? é isso aí, é a droga que atrapalhou a vida do cara, ninguém precisa de droga nenhuma, e isso, principalmente, pra vocês, que são jovens, pra vocês, que estão começando a vida de vocês, vocês tem que ter noção, de que esse não que vocês vão dar pra droga, vai fazer uma diferença sensacional na vida de vocês, pode ser a diferença de os vencedores e os perdedores, pode ser a diferença de vocês apostarem em tudo que vocês querem ser, e jogar tudo isso na sarjeta, na vala comum de quem usa a droga, as vezes o cara começa a usar a droga porque, ah, eu vou usar porque os caras vão me chamar de careta, vão me chamar de bunda mole, vão me chamar de babaca, olha aqui, vocês são o que vocês são, não o que os outros pensam de vocês, se vocês vão começar a vida de vocês, sendo o que os outros querem que vocês sejam, vocês vão começar muito mal, vocês vão se dar muito mal, vocês tem que ser o que vocês são, os outros que se explodam, de mais a mais, tá, esse negócio de papo de careta, isso aí já era, o negócio é o cara ser livre, e só é livre quem não usa droga, todo mundo que usa droga não é livre, com certeza, as vezes o cara diz assim, ah, eu tenho curiosidade de saber o que é, curiosidade galera, a gente resolve com informação, não é com experimentação, curiosidade a gente resolve com informação, quer um exemplo disso, tem muitos garotos pequenos aqui, né, eu tenho certeza que deve ter acontecido com vocês, ou se não aconteceu, talvez vai acontecer, quando eu era pequeno, quando eu era menininho, assim, tinha 5 anos, 6 anos, eu ficava muitas vezes deitado, na grama, na casa do meu pai, olhando o céu, aí vinha os passarinhos passando, ficava imaginando, pô, como deve ser legal voar com o passarinho, né, deve ser massa, mas eu nunca subi num alto do edifício e me joguei de lá, né, porque, pensei bater os bracinhos desesperados, imagina, que troço ridículo, né, me parecia uma galinha, uma galinha desazada, por que que eu não fiz isso? Porque eu tinha informação que eu ia me quebrar, ia me arrebentar lá embaixo, né, podia até morrer, isso tudo, usar droga é a mesma coisa, subir um alto bem difícil e se jogar, a gente não sabe se vai quebrar um braço, uma perna, né, ou se vai morrer nisso, isso é uma série de fatores que determinam o que vai acontecer, usar droga é como a gente abrir um tambor num revólver, enfiar uma bala lá pra dentro, rolar, fechar, tocar na cabeça e apertar o gatinho, ninguém sabe se a bala tá na agulha ou se tá no buraco vazio, e as vezes o cara pode estar aí pensando, né, olha, esse negócio aí, esse papo que esse cara tá dando, esse cara aconteceu tudo isso na vida dele porque ele foi otário, ele foi trouxa, eu comigo não, eu só dou um tequinho de vez em quando, eu só fumo um de vez em quando, comigo isso não vai acontecer, todo mundo pensa assim, todo mundo pensa assim, ninguém começa chegando quilômetros de barreiras, ninguém começa bebendo um litro de risco por dia, ninguém começa fumando seis, sete baseado por dia, todo mundo começa devagarinho, vocês querem ter uma ideia? Quando eu parei quando eu tava usando droga nessa fase final, nós éramos um grupo de mais ou menos de 38 pessoas que usavam drogas naquela parte central de Porto Alegre, rua da praia, João Manuel, Bento Martins, e a gente era todo imbecil que a gente chegava e dizia assim um pro outro, bom, deve ser a maior quando se é a gração de drogada por metro quadrado de Porto Alegre, desses 38, 34 morreram ou desapareceram e morreram das maneiras mais estúpidas possíveis, morreram de overdose, morreram de AIDS, morreram por problemas do fígado, dá muito hepatite, por exemplo, em quem usa cocaína, morreram de acidentes, morreram porque se suicidaram, muita gente se suicida, não aguentam, Kurt Cobain é um exemplo disso, quem era fã do Nirvana sabe, morreram porque foram assassinados pela polícia, por africantes, enfim, morreram das maneiras mais estúpidas possíveis e ninguém achava que isso ia acontecer com ele. Na verdade, vocês têm que ter consciência que a droga tem quatro estágios e se alguém usa, tem que saber em que estágio está. Vocês receberam um folheto, muito disso que a gente está falando parece folheto, a gente vai retomar isso. O primeiro estágio, gente, é quando a pessoa usa a droga pela primeira vez. Ele experimenta a droga, automaticamente, ele cumpriu o primeiro estágio e passa para o segundo. No segundo estágio, a droga começa a ter uma peridiosidade de uso na vida dele. O que é isso? ele começa a usar droga de dois em dois meses, de mês em mês, de quinze em quinze dias, semana em semana, não interessa. Periodicamente, ele usa a droga. E aí, o magrão passa para a terceira fase. A terceira fase é o que eu chamo da ditadura da droga. Sabe por quê? Porque o cara não se deu conta, mas ele não manda mais a droga dele. Quem manda é a droga. Os amigos que ele escolhe para sair com ele, para andar junto, é aqueles caras da pesada, aqueles caras que usam drogas no meio. Ele não sai mais com os caretas. Ele não quer saber com os caretas. Ele sai com os malucos. Os lugares que ele vai é a droga que manda. Vai ter um show lá no ginásio e tal, eu não vou ir porque vai ter muita segurança. Não vai dar para fumar uma, não vai dar para cheirar. Eu vou ir na casa, não fui dar um ato, vai estar vazio. O dinheiro que ele recebe, ele já mais ou menos imagina o que ele vai poder comprar de droga. E ele se acha, sabe o quê? O que máximo? Ele se acha o que? Ele se acha caro. Ele não entende como é que todo mundo briga com ele, como é que ele está com tanto problema em casa, na escola, no trabalho. Ele é o cara, ele está certo e aí o cara entra na quarta e última fase. Nessa fase, se ele tiver que matar para usar droga, ele mata. Se ele tiver que roubar para usar droga, para usar droga, ele rouba. Por um motivo muito simples, ele vive para se drogar e se droga para viver. Nada mais interessa para ele. Nada mais interessa. O negócio dele é droga só. É a única coisa que tem importância na vida dele. Tem algumas coisas que eu me envergonho, mas tem sentido, como eu disse no início, o nosso objetivo é a gente falar sobre o assunto de uma maneira franca, de uma maneira direta, enfim, sem hipocrisia. Eu não me julgo nenhum mau caráter, nenhum cara ruim, cara mau. mas eu quando estava nessa quarta fase, eu roubei o dinheiro da carteira do meu pai. Depois de ter jogado na carreira de analista de sistemas que eu tinha, que era até internacional, joguei tudo pela janela, vendi tudo que eu tinha dentro de casa, eu fui morar com eles de novo, roubei o dinheiro da carteira do meu pai, roubei o talão isso não roubava para os homens. Isso é o que acontece com quem usa droga. Um amigo meu, uma vez ele me disse assim, olha velho, eu já tinha parado, e ele disse, olha velho, esses negócios não vão acontecer contigo, comigo não, eu sou um cara tranquilo, eu só dou uma cheiradinha nas mãos de semana. Dois anos depois que ele disse isso, ele perdeu o emprego e começou a afundar no pó. Em pouco tempo ele estourou toda a grana que ele tinha, cheirando, e um dia ele estava sentado com a mulher dele, vendo televisão, e olhou para o vídeo e disse assim, ô mulher, nós nem temos tirado fita de vídeo, eu vou vender esse vídeo para sete. Cheirou o vídeo. Outro dia ele olhou para o sofá na casa dele, estava meio rasgado, e disse assim, eu vou levar esse sofá para consertar, cheirou o sofá. Aí ele cheirou o microondas, cheirou o fogão, a geladeira, sofá, a cama, o colchão. Quando ele cheirou as roupas de inverno do filho deles, de dois anos, a mulher pegou a criança e se mandou antes que ele cheirasse o filho, porque tem gente que troca o filho com o pó. E aí ela disse assim, olha, Paulo, vai lá, conversa com ele, bate um papo com ele, quem sabe ele te escuta. E eu fui, fui na direção da casa dele e no caminho eu fui pensando, bom, eu vou chegar lá, vou bater na porta, ele vai abrir, eu vou dizer, e aí, estava passando, vim ver como é que estava, tal. não deu certo. Porque o cara tinha cheirado a porta, não tinha a porta para esse maluco. Aliás, ele não chegou a casa porque a casa era alugada. Aí eu fui entrando, vocês não sabem que tristeza que era uma casa sem nada dentro, nada, não tinha uma agulha lá dentro. E eu escutei os barulhos lá para dentro e fui ver o que que era, era um andróbolo. Com a única roupa que tinha sobrado para ele, que era um calçãozinho, uma camiseta, de física, chinelinho havaiano, todo surrado, fazendo sabe o que? arrancamos o barco da porta para cheirar. Dois meses depois ele morreu de complicações do filho. Essa é a realidade de quem usa droga. O cara pode ficar de pra, pla, pla, de pra, pla, tentando se enganar, mas é preciso que saia da hora que se chegue. E é preciso saber que a hora de parar é sempre agora. Quanto mais a gente deixar, mais difícil fica. E o cara pode parar sim. Pode conseguir parar. E é importante a família, o processo de ajuda da família nisso tudo também. Agora falando um pouco mais para os pais, né? É importante para as senhoras e para os senhores que estão aqui hoje saber que a grande arma que todos nós temos nessa luta contra as drogas é a informação. Como eu disse no início, a gente tem jogado esse assunto para baixo do tapete e ninguém tem falado sobre isso. Os problemas estão aí. Está aí o que aconteceu por a gente ter feito isso. O problema está com uma malignitude que é impressionante. A gente precisa começar a mudar isso. mas precisa fazer a prevenção em casa e se formar no instituto. Precisa ter informação. Não adianta conversar, por exemplo, uma vez veio um pai falar comigo, o filho dele estava com problema sério com droga e o pai veio dizer assim, pois é, tal, tu vê, eu não sei como é que esse guri chegou nesse ponto, eu sei que tu espera ele, meu filho, tu não me cheira a maconha, não cheira a maconha, não fuma boleta, mas, meu amigo, maconha não se cheira, a maconha é para fumar. Então, teve uma outra mãe uma vez que também vem dizer que conversava sobre droga com os filhos dela e aí ela disse assim, inclusive, seu cal, lá na minha zona o pessoal está usando a maconha para assaltar a gente. Aí eu fiquei numa pulga até atrás da orelha que eu fiquei imaginando, é um cara pegar um baseado assim e contar para a mulher e dizer assim, que dá a bolsa. Imagina, com cigarro de maconha o cara apontado para a mulher. Aí ela disse, não, é o seguinte, eles fazem o seguinte, eles fumam a maconha deles e chegam na porta da casa da gente, assopam pelo buraco na fechadura, todo mundo que está lá dentro dorme e eles vão e rogam tudo. Aí eu disse, nossa senhora, são mitos que tem sobre drogas que a gente tem que acabar com isso. Isso é papo furado. Quando eu comecei a usar droga, sabe qual era a informação que eu tinha sobre droga que a minha mãe me dava? Filho, não aceita bala de estranha no colégio. A bala pode ter maconha dentro. Não me toma refrigerante no copo dos outros que pode ter boleta ali. E eu vivi olhando para dentro dos copos procurando a tal da boleta. Outra coisa que ela dizia, filho, o traficante a primeira dose que ele dá é de graça, depois ele corta e leva tudo do cara. E eu imaginava o seguinte, eu imaginava o traficante assim, um cara bem vestido, paletó, gravata, um sapato bem lustroso, parado no portão do meu colégio e quando eu saísse, ele ia pegar e ia dizer assim, olha uma balinha aí para ti, e eu ia chupar aquela bala e ia sair doidão para casa, aí é muito louco para casa. Claro que não foi nada disso. Eu comecei a usar droga como todo mundo começa. Todo mundo começa a usar drogas é com um amigo, é com um vizinho, é com um colega da escola, é com alguém da turma, às vezes é um parente, às vezes é o irmão mais velho, às vezes é um primo. E é por isso que a gente tem que conhecer os amigos e as pessoas dos nossos filhos. às vezes os pais dizem assim para mim, ah, mas eu não tenho tempo. Hoje em dia, quem trabalha com escola sabe disso. Pai e mãe acham que botou o filho em uma escola particular e a escola tem obrigação de educar. Quem tem obrigação de educar uma criança é um pai e uma mãe. A gente tem que dar 15, 20 minutos do dia da gente para nossos filhos para conversar, para ver eles crescendo para não chegar depois e dizer assim, minha filha já está uma moça e eu não vi ela crescer. Porque senão as coisas podem ser bem diferentes. Os caminhos podem ser bem diferentes daqueles que a gente espera para eles. Tem que conversar, tem que se informar, tem que falar sobre isso, não só sobre isso, sobre várias outras coisas. A gente tem que fazer a parte da gente. e outra pergunta que os pais fazem, a maioria dos pais devem ter recebido um folheto para pais e professores orientação básica sobre drogas. Quem não tiver recebido na saída é só pegar. Nesse folheto, uma coisa que se sempre pergunta, a partir de que idade eu vou conversar sobre drogas com meus filhos? Olha, sempre, é desde cedo que tem que começar a falar. Desde cedo, desde que a criança aprender a ligar uma televisão, a gente já tem que começar a falar. claro, de uma maneira que a criança aprenda, de uma maneira que seja de acordo com a idade dela. Isso, cada pai, cada mãe vai saber como fazer com o seu filho, não existe uma receita de bolo. Quer ver um exemplo que eu sempre dou? Eu tenho uma filha de 8 anos de idade e essa menininha no verão passado, ela dá 7 anos, ela é espoleta pra caramba. E como toda menina de 7 anos de idade, toda criança de 7 anos de idade, ela não gostava de tomar banho, detestava tomar banho. E eu, um dia no verão, nós moramos num sítio, como eu disse, tava um calor em Porto Alegre, 40 graus, vocês não imaginam o que é. É úmido, dá uma sensação de sujeira, né gente? Era de noite, assim, eu disse, ô filha, vão tomar banho. Não, porque eu não quero, porque eu não quero, porque eu não quero, disse pra mãe dela, vai lá, fala com ela, é o que eu não quero, fez o maior escândalo, eu disse, ô D, vamos adotar outra tática, eu quero, deixei. No outro dia, eu só perguntei, e aí, vai tomar banho? Não, deixei. No terceiro dia, essa criaturinha, tava numa catinha, que vocês não imaginam que era, que era. Sabe quando passa a mão, no braço sai rolinho? Tava assim, não dá pra chegar perto da criatura. Aí chegou, deixando, chegou de noite, de noite, eu e minha esposa deitado na cama, vendo televisão, o ar-condicionado ligado, aquele clima gostoso, né? De repente, chegou a curiazinha, chegou na beira da cama e se jogou pra dar um peixinho, né, no meio da gente, que ela sempre fazia isso. Eu agarrei ela no ar e botei do lado. Ele disse, ah, ah, aqui não. Eu vou, eu quero, não. Se tu não quiser tomar banho, meu filho, tu não toma. Mas nesse fedor, nessa catinha que tu tá com a gente, não fica. Tchau. Não, tchau. Botei ela pra fora do quarto, fechei a porta. Em 10 minutos, a criança voltou com o cabelinho molhado, tal, e nós nunca mais tivemos problema com ela pra tomar banho. O que que a gente fez? A gente mostrou, olha aqui, ó, tu tem um interbítrio. Tu não quer tomar banho? Não toma. Mas tu vai perder a nossa roupaninha. Né? Porque não vai dar pra cortar o teu fedor. Claro, cada pai e cada mãe vai encontrar a sua maneira de falar com o seu filho, com a sua filha. Mas tem que ser desistido. a gente tem que começar a prevenir isso. E mais uma vez, antes da gente falar isso, tem que ter informações, conhecer, saber o que tá dizendo. Né? Uma outra questão que sempre me perguntam é como é que a gente vai identificar uma pessoa que usa drogas. Deu mal, meu irmão. Como é que a gente vai identificar uma pessoa que usa drogas? o pessoal fala, faz a silêncio que tá trabalhando. Alô? Deu? Deu mal melhorado, né? Atendendo alguns pedidos aqui, gente, eu peço pro pessoal que tá lá atrás, por favor, pra fazer um pouco mais silêncio que o pessoal não tá conseguindo escutar, porque esse ambiente aqui, ele reverbera muito. Então, vem o zum, 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 tudo daí aqui pra frente, o pessoal acaba não escutando direito. Legal? A gente agradece pra vocês. Vamos lá, gente. Então, essa questão de como identificar um filho que usa drogas é uma questão que sempre me pergunto. Nesse coleto aí tem alguns itens que se a gente observar a gente vai descobrir se uma pessoa usa drogas ou não. Isso tá na cara, tá no rosto, tá no comportamento de cada um. Agora, claro, a gente não vai entrar em detalhes, tá? Essas coisas estão todas listadas aí, mas é importante que se observe o conjunto desses itens. Por um motivo muito simples, por exemplo, aí lá pela Santa a gente coloca assim, ó, uso de óculos escuros mesmo quando não tem sol, por exemplo. E um dia eu dei uma entrevista lá em Porto Alegre, tô andando, uma sexta-feira de noite, sábado eu tô andando na rua da praia, chegou um cara me batendo nas costas assim, pô, tomei uns bifes da minha mãe ontem por tua causa. pô, nem te conheço, né? Então, tu foi numa, deu uma entrevista lá e disse que o cara que chega em casa usando óculos escuros de noite é porque fumou o baseado. Eu cheguei com óculos escuros e o cara era cheio de, né, de tapa na cara, né, tudo, eu disse, não, eu não disse isso, eu disse que tem que se observar uma série de fatores, etc, etc, etc. Então, tem que observar no conjunto. Agora, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, o coração de um pai, o coração de uma mãe, dificilmente se engana. Às vezes a gente não quer escutar. Escutem o coração de cada um de vocês. Com certeza, dificilmente a gente vai se enganar. Uma outra questão que sempre aparece é o que a gente vai, como é que a gente vai fazer quando descobre o meu filho tá usando drogas. Também a gente traz esse folheto aí. Só pra retomar algumas coisas, em primeiro lugar, não ficar procurando culpado. O pai acusando a mãe, a mãe acusando o pai, tá? Isso não leva a nada. Na verdade, se a gente vai fazer uma avaliação, ninguém tem culpa disso. A pessoa nasce com essa pré-disposição. Porque se o cara que usa droga for começar a achar que a família dele que é a culpada, né? Ele vai estar transferindo um problema. Isso não é verdade. Um exemplo é o meu, por exemplo. Eu sou o primeiro de quatro filhos. E, no entanto, nenhum dos meus três irmãos usou drogas. Só eu. Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Tivemos a mesma educação. Né? E se o cara vai começar a jogar as culpas, eu vou dizer que foi meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe vão dizer, não, mas nós não soubemos de educar porque foi os nossos pais não soubermos educar. E os meus avós vão dizer que foram se tratar a voz. E assim por diante nós vamos chegar à conclusão que o homem de Neandertal é o grande culpado, né? Dessa vacância toda que a gente está vivendo hoje. Então, não ficar procurando culpados, não ficar tratando o filho como marginal, como maconheiro, como querer expulsar de casa, querer internar. Procura ajuda do médico da família, do psicólogo que conheça, que seja uma pessoa de conflito, com confiança, o que fazer, não procurar resolver um problema que normalmente se afasta, se arrasta há muito tempo, não procurar resolver da noite para o dia. A gente não vai conseguir fazer isso. É preciso a gente saber que é preciso ter paciência para resolver essas coisas. e principalmente mostrar que os grandes amigos dos filhos da gente somos nós mesmos, que estão dentro de casa. Dar amor, dar carinho é importante na hora dessa. É claro que muitas vezes o amor é um tapa na boca, não é o guri que está levando televisão, o cara perguntar onde é que tu vai filho? Vou levar para trocar para o pau, para aí que o pai te ajuda. Não, aí tem que dar um tapa na cabeça do guri, não, para aí, bota isso aí no lugar, vamos conversar. Então, são maneiras que a gente tem de realmente enfrentar essa situação. Bom, uma questão, gente, só ir mais agora para a meninada, para a virtude, uma questão que muito se fala hoje na questão da maconha. A maconha se fala muito, muita bobagem, muita bobagem sobre maconha. Uma das coisas que se diz magrão, maconha não faz mal porque é natural. estregnina, veneno se poderá nessa menção. Que maconha faz menos mal que cigarro, que maconha que não faz mal nenhum. Isso é papo furado, é história para boi dormir. Nós temos que ter consciência dos males que as coisas fazem. É claro, existe uma discussão toda sobre legalização que tem que ser levada adiante. Eu sou contra a legalização, mas eu não sou o dono da verdade. Eu acho que toda a sociedade tem que entrar nessa discussão e tem que dar a sua opinião sobre isso. Mas a gente tem que discutir a legalização das obras em cima de fatos, em cima de realidades, não é em cima de pá, pá, pá. Tem muita, muita gurizada que começa a entrar nessa porque o Gabeira disse que maconha não faz mal. Porque o Gabeira falou que maconha só faz mal se cair um pacote de dois quilos, vinte andares em cima da cabeça com o cara que fica passando lá embaixo. O Gabeira, com todo o perão da palavra, é um farsante que quer utilizar as virtudes como massa de manobra política descartável para as suas coisas. Eu não me envolvo em política. Nós somos apartidários, nós não temos nenhum movimento político, eu não sou filiado a nenhum partido, nós não somos filiados a nenhum movimento religioso, nós somos completamente independentes, mas algumas coisas que são sucedidas porque alguém precisa botar vergonha na cara desse cidadão. Alguém precisa botar vergonha na cara desse cidadão. Não é possível que esse cara saia falando bobagem do que ele tem falado e fique todo mundo quieto. Em uma reportagem recente na revista Estué, nas páginas vermelhas, a gente falou sobre isso, a gente já teve várias oportunidades de discutir, ele nunca compareceu, mas alguém tem que começar a dizer, o Gabeira disse que quer legalizar a maconha em nome da liberdade, em nome do livre-arbítrio de cada um. Vocês que são jovens saibam o seguinte, se uma das filhas do Gabeira comer carne, elas ficam duas semanas de castigo, porque estão proibidas de comer carne. Cadê o livre-arbítrio? Cadê a liberdade? Tem que começar por casa. De mais a mais esse papo que maconha não faz mal é papo furado. Vamos ver algumas coisinhas aqui que a maconha causa. Se pegar uma folha de maconha e colocar embaixo de uma corrente d'água, de uma água, de uma torneira d'água, observem, vocês vão ver o seguinte, a água bate e resbala. Por quê? Porque tem uma camada de uma cera ali em cima da folha da maconha, o nome dessa cera é pensopileno. Ela é dez vezes mais cancerígena que o cigarro. Aí só já mata esse papo, mas tem mais. Se vocês tiverem um amigo um dia que fumou um baseado, coloquem a mão no coração da criatura. Vocês vão ver que o coração parece uma escola de samba louco, sem ritmo. Bate, o coração bate alocrata, parece samba de crioulo doido. Isso é arritmia cardíaca. Se o cara tiver predisposição a problemas do coração, ele pode ter um infarte morrendo. Mas tem mais. Nos rapazes, por exemplo, a maconha, ela atua na produção de um hormônio masculino que se chama testosterona. Esse hormônio é responsável pela produção de espermatozoides nos rapazes. O cara fica estéreo de tanto formar baseado. não é histérico. Vai fazer uma prova e começa a ter um piriri, ter um fone queiro. Não é isso. Aí já é bichice mesmo. Mas o cara fica histérico. Ou seja, não pode ter filhos. Uma outra coisa que acontece, perda da memória recente. O que é isso? O cara que filma maconha, a gente vai falar com ele, ele tem brancos de memória. Ele não se lembra das coisas que aconteceram há pouco tempo. Lá em Porto Alegre tem uma rádio que eu sempre digo para o pessoal escutar, o pessoal que duvida desse negócio dos planos de memória, eu coloco na Ipanema FM, eu digo para eles. Se alguém é de Porto Alegre e nem sabe disso. Na Ipanema FM, lá tem uma moça que se chama Katia Suma, que ela defende a legalização da maconha. Ela diz que fuma maconha, diz que maconha não faz mal em nome, etc, etc, etc. Só que essa mocinha, se a gente ficar escutando uma hora ela falando no rádio, pelo menos três vezes a gente vai ver acontecer o seguinte. Ela começa a falar, então ela fala mais ou menos assim. Atenção, Rádio Ouvente. Aqui, a Katia Suma na Ipanema FM agora nós vamos. E deu um branco. Ô, Baban, olha o som aí. Baban é o discotecário da criatura. Aí o cara bota o som, ela volta e dali um pouco ela tem outro branco e se esquece e assim ela vai indo. Numa hora ela tem uns três ou quatro bancos nesse. Agora, uma coisa eu digo em defesa dela. A Katia Suma ela é franca, ela é sincera quando ela diz que maconha não faz mal nenhum. Porque os males que a maconha faz ela esqueceu. Deu um branco na cabeça dessa criatura. Outra coisa que acontece com quem fuma baseado há muito tempo. O cara que fuma baseado há muito tempo eles sofrem de uma coisa que os especialistas chamam de síndrome amotivacional. É um nome meio complicado mas o que é isso? É aquele cara que não tem vontade de trabalhar, de saudade, de namorar. Aquele cara que o papo com ele é muito chato porque ele tem meia dúzia de palavras só no vocabulário. A gente vai conversar com ele e aí tia tudo bem? Pode crer como é que foi na prova hoje? Pode crer. Tua mãe está bem? Aham, pode crer. Então está bom a gente se vê outro dia, está legal? Pode crer chato para caramba os caras não dizem nada com nada é chato. E finalmente uma coisa que acontece muito com quem fuma maconha é que o cara perde a noção do tempo e do espaço. Um minuto é muito mais que um minuto é cinco, é dez ele não tem noção da distância daqui até aquela porta lá na frente. E isso é particularmente terrível por exemplo se ele vai pegar um carro para dirigir. Às vezes os caras me perguntam assim ó Ah, mas eu duvido que tu conheça alguém que morreu porque te fumaram maconha. Se eu conheço eu tinha um amigo galera que eles usavam ele fumava fumava umas cinco ou seis velas assim por dia fumava 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 que era um desesperado e eu dizia pra ele Magrão para com esse negócio tu vai ficar burro tu vai acabar morrendo e ele disse que é nada tá aproveitando a vida um dia esse Magrão fumou uma vela desse tamanho e foi pra uma festa da namorada dele lá em Porto Alegre nós temos corredores de ônibus ele só anda ônibus ele tem alta velocidade e ele desceu do ônibus foi atravessar o corredor tava muito louco o ônibus veio um ônibus e pof deixou o cara que era um pastel no corredor no outro dia eu fui no velório e a namorada dele me recebeu e disse assim pra mim ainda bem que ele fumou todos os vazios que ele queria morreu até o pelado por um ônibus aproveitou a vida desse pão também se ele não tivesse tão chapado ele tinha enxergado aquele baita ônibus vindo na direção dele esse é o legítimo cara que morreu de baseado com certeza então são coisas que realmente acontecem são fatos que acontecem de mais a mais tem outro papo nessa história toda que é que dizem que falam sobre a legalização da maconha pra que a gente faça tecidos né faça roupas tênis enfim isso é papo furado precisa de toneladas de maconha pra fazer alguns metros de tecido e de mais a mais não adianta a gurizada né aí se emocionar achar que vão chegar vão sair do colégio assim com uma uma camiseta de maconha né e perguntam pro camarada que tá doado e aí vão fumar um vão arranca o bolso né enrola e sai fumando não adianta galera que não dá não dá barato nenhum o THC que é o princípio ativo da maconha é o TELTA 9 tetraído canabinol a gente chama de THC ele é eliminado desses produtos se não já pensou que barato que ia ser o magrão chegava no shopping olhava no tênis de maconha na Adidas né e dizia assim ô mãe eu quero levar esse tênis aqui mas o filho isso aí é 44 calça 38 mas eu quero esse tênis aqui mãe aí levava o tênis pra casa chegava em casa se entregava no quarto tirava o tênis da caixa acendia o isqueiro né tentava fumar o barulho pra ver se tava barato não dá se o cara usar o tênis ainda seis meses sem lavar o pé eu acho que uma tonteria ele tira mas é puro chulé isso mas o resto com certeza vocês não vão conseguir barato então gente são coisas que a gente tem que discutir em cima disso vamos falar com base da realidade os interesses políticos e econômicos em cima disso são enormes são enormes pra que vocês tenham uma ideia no ano passado se arrecadou 4,5 bilhões de dólares em impostos com cigarro entre 6 e 8 bilhões de dólares em impostos com a bebida alcoólica se a maconha for legalizada o governo vai arrecadar no primeiro ano alguma coisa entre 8 e 12 bilhões de dólares isso dá um poder político que vocês não imaginam os caras falavam vamos fazer qualquer coisa pra legalizar a droga qualquer coisa eles não estão aí o interesse pra saúde da população eles não estão aí o ministro tá lutando aí por um impostozinho por que ele não pega esse dinheiro que sai da saúde da população do imposto de cigarro do imposto da bebida e não usa pra recuperar o hospital por que ele não faz isso falta de vontade política e a gente precisa começar a mudar alguma coisa nesse país de mais a mais dizer que legalizar a droga vai acabar com o tráfico isso é fato furado se tiver um baseado na farmácia da esquina é um real e alguém vendendo aqui dentro 50 centavos o cara vai comprar de quem tá vendendo aqui dentro com certeza bom gente antes da gente passar então a gente já tem que tá se alongando bastante pras perguntas enfim pra parte dos debates eu acho que um bom motivo pra gente não usar drogas são as misturas que se fazem nas drogas nas drogas se mistura de tudo um pouco por exemplo na cocaína o negócio o negócio de traficante não tá nem preocupado com a saúde de vocês o negócio de traficante é ganhar dinheiro fazer grana vocês sabem nem se lixam que vocês estão metendo pra dentro que estão chegando na cocaína eles misturam aspirina misturam reidrate é um reidratante pra criança misturam pó de barba pó de barba é um negócio que fica no pulmão do cara e não sai mais vedam os alvéolos pulmonares e o cara morre sabe de que insuficiência respiratória os caras misturam quem já quebrou uma lâmpada dessas florescente sabe que dentro tem um pozinho branco aquilo é vapor de mercúrio altamente tóxico pro organismo da gente os caras misturam aquilo e finalmente acho que a maioria de vocês sabe um dos apelidos da cocaína é brilho e as vezes o magão pega na mão assim olha e diz assim bom isso aqui tá brilhante tão bom esse pó capo de vidro moído que tem misturado com cocaína pra dar esse tchan na maconha isso ainda é pior viu entre aspas é pior entre aspas na maconha eles misturam tudo folha seca e principalmente assim o que mais se mistura na maconha a preferência dos traficantes a mistura na maconha é o esterco de vaca tem muito magrão aí fumando o bed e achando que é baseado tá com certeza eu vou contar uma história pra vocês pra vocês terem uma ideia de como a gente as vezes acho que aqui tem também vocês já escutaram falar de cigarro mudando ou cigarro de bar não sei como a gente chama aqui já deve ter escutado falar é um cigarro que tem aí que o pessoal compra aí no Paraguai não sei onde e leva para os bairros para as festinhas e sempre tem um esperto que como uma carteira leva e lá ele vende a um real cada cigarro e os caras compram começam a fumar aquilo e dizem assim vai isso aqui tem 40% de maconha fuma o negócio ah tô chapado tô doidão o cara tá fumando canela e cravo e dá um fedorão desgraçado e tá se achando doidão isso aí é psicológico eu vou mostrar para vocês como esse negócio psicológico não funciona na cabeça da gente isso é principalmente para meninada de pais e mães aí desculpem né a gente as colocações que a gente faz mas é para aproximar a linguagem do nosso grande público alto que é a juventude mas gente quando eu usava droga eu saia de casa para usar droga então uma época eu estava morando em uma parte hotel que ficava no centro de Porto Alegre e eu deixava o meu carro parado na frente desse aparte hotel e muitas vezes muitas vezes eu quando estava lá estava o carro parado subia um cara lá em cima batia na campainha e dizia assim e aí o magrão não tem babulinho para nós fumar aí eu dizia não tem sai fora vai procurar isso aí o cara fazia quase todos os dias isso quase todos os dias eu vou ter que pedir mais uma vez para o pessoal aí no fundo por favor está demais sabe que eu não estou conseguindo me ouvir aqui peço para vocês a gentileza de colaborarem com a gente está legal vamos procurar fazer a parte da gente quem não tem interesse não quer claro é um assunto que a gente tem vontade de comentar várias coisas vontade de falar mas quem não está afim de escutar sei lá eu peço que quem quer quem quer aproveitar para a gente fazer ter a oportunidade de fazer porque realmente a gente fica muito ruim aí do fundo vem tudo para cá tá legal eu estou até escutando escutando umas cantadas aí olha não vai dar certo ainda esse jeito tem que mudar o papo tá obrigado bom então gente esse cara vivia em chão de saco sempre queria um bagulhinho para fumar sempre queria um negocinho vamos fumar vamos fumar não tem e aquilo acabou em chão de saco eu disse eu vou sacanear esse cara então um dia eu fui para Tapes uma cidade acho que a 100 120 10 quilômetros de Porto Alegre e na volta de Tapes eu parei assim fazer um xixizinho quando eu olhei tinha um pudim que parecia um descovador do meu lado assim eu disse tá aí é esse negócio que eu vou sacanear esse cara aí peguei um pedaço de plástico coloquei peguei um pouco da naquele naquele cocô de vaca na esteira do canto eu estava bem cedo dei uma espregada nas mãos olhei e ficou tal e qual era igual uma coenha igual bem sequinho que o sol fica botei dentro do plástico botei dentro do bolso e fui embora para casa cheguei lá parei o carro subi fechei a porta larguei a chave do carro em cima da mesa estava entrando no banheiro em companhia pim bom abri a porta era ele e aí magrão não tem bagulhinho para transformar aí hoje eu trouxe bagulho para ti aí toma aí ele abriu o negócio e falou vamos que massa magrão valeu puxou o papelzinho dentro do bolso o colominho dele pegou a maconha entre aspas colocou ali fechou baseado deu uma pilada naquele chão que é um pega e magrão e disse não estou parado nesse negócio começou a fumar aí eu olhei e disse agora o cara vai estar contra o cara se chacou com a merda da vaga ficou doidão e eu fiquei assim magrão esse negócio é bom uma grama fumar ficou cada vez mais doido aí eu fiquei indignado porque não tem graça a gente se vingar do cara e o cara não sabia que a gente se vingou não tem graça nenhuma então eu tive que esperar passar aquela pseudo chapação do cara quando ele estava começando a ficar legal ele me perguntou assim vem cá onde é que conseguiu esse bagulho aí eu falei aqui magrão o seguinte ele falou assim pega aquela estrada que vai em direção da Tapa você conhece aí ele olhava pra mim e dizia assim vai naquela estrada em direção a Tapa aí tu para no quilômetro 42 aí tu desce tu vai enxergar um quilômetro que tem umas vaquinhas tá entendendo aí velho fica ali esperando quieto não faz nada uma vaca daquelas virar de costa pra ti tu sai correndo e ter a cara na bunda dela e faz se ela soltar o peido melhor ainda que é maconha e spray a chave o máximo não preciso dizer com vocês queridos nunca mais vem me pedir nenhum base adigna nem pra fumar ou nada então são apenas mais alguns motivos gente pra gente dizer não aos óbvios a gente tem que se concentrar que a vida de cada limpo é muito legal vale a pena a gente ver ela e a única maneira que tem da gente realmente poder dizer que está vivo e que é livre é só viver de cada limpo o resto é história pra todo o mundo o resto é teste e muitas vezes a gente pode não sobreviver por isso eu tive muita sorte mas eu quero dizer pra vocês que eu sofri muito esse trabalho que a gente tem feito eu as vezes falo as pessoas até acham que eu estou brincando do Rosano mas esse trabalho muitas vezes eu tenho que me forçar pra fazer eu sou tímido pode não parecer o cara vem aqui e diz um monte de bobagem e vem dizer que é tímido mas é que eu acredito muito no que eu estou fazendo eu vi muitas pessoas morrerem e eu acho que a gente tem que começar a tratar esse assunto de uma outra maneira e a gente busca sempre com esse tipo de bate-papo que a gente fez como está fazendo aqui é que seja um pontapé pra que cada um de vocês comece a fazer isso também na sua vida na sua comunidade na sua família na sua escola enfim isso seja o início apenas de uma coisa maior cada um de nós tem que fazer a sua parte tem uma frase do presidente John Kennedy que diz não pergunte que o seu país pode fazer por você mas sim que você pode fazer pelo seu país cada um de nós tem que fazer a sua parte do Tchau, tchau. Tchau, tchau.